Na Semana das Crianças, o Jornal do Senado mostra projetos que podem mudar a vida de meninos e meninas de todo o país. Hoje você revê uma reportagem sobre uma proposta para diminuir o tráfico e a exploração de jovens. A matéria que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e segue para a Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa. O sonho de ser modelo ou jogador de futebol pode levar meninos e meninas a uma armadilha, o tráfico de crianças e adolescentes para exploração sexual, trabalho escravo ou remoção de órgãos. Já há denúncias de que muitas meninas, elas são, e casos que foram até julgados, de que são recrutadas por agências de modelo para uma carreira nacional, internacional, enfim, e principalmente jovens, adolescentes, que são recrutados para times de futebol fora do país. E quando chegam nesses locais, o que há é uma exploração dessas pessoas, principalmente a exploração sexual. No país já foram identificadas mais de duas mil rotas de tráfico, principalmente no Nordeste e no Sudeste. Os principais destinos no exterior são os países latino-americanos que fazem fronteira com o Brasil e os europeus, como Portugal, Espanha, Holanda, Itália e Suíça. Muitas dessas crianças e adolescentes que nós temos estudado, temos observado uma trajetória social de desproteção profunda. Não quer dizer que isso afeta somente as crianças de classes populares, mas passa todas as classes sociais. Em alguns casos, os próprios responsáveis permitem que as crianças e adolescentes sejam vítimas de tráfico. Mas se virar lei, um projeto em análise no Senado pode diminuir esse tipo de crime. Ao conceder a guarda, o juiz deverá decidir também se o responsável pode autorizar o menor a viajar ao exterior. A criança, para se ausentar do nosso país, tem que ter um adulto que tenha a posse e a guarda dessa criança. Sem esse documento devidamente em posse, em mãos, essa criança não pode ausentar do nosso país. Não existe um perfil do aliciador de crianças e adolescentes. Para a exploração sexual, costumam ser homens acima de 30 anos. Os aliciadores do tráfico estão usando as novas tecnologias para atrair as vítimas. É preciso estar atento em lan houses, na internet, nas redes sociais. As autoridades alertam também para outros cuidados. Desconfiar de promessas que são feitas com muitas vantagens. E é necessário dizer, principalmente ao jovem, que ele tem que ter, de fato, um cuidado ao sair da sua cidade e conhecer pessoas pela internet, porque isso pode ser uma armadilha. Depois que a criança ou o adolescente cai nas malhas dos exploradores e dos traficantes, fica muito difícil recuperar essas crianças. E quando recuperadas, as cicatrizes já estão colocadas. E sobreviver com essas lembranças e com essas feridas abertas, é muito difícil para uma criança e um jovem se restabelecer. Obrigado. Obrigado.